... recebem todos os visitantes que aqui por hoje passam, trazendo consigo o Padre Cristóvão. Por isso, queremos acolher a cada um de vocês, dizer a vocês que sejam bem-vindos e bem-vindas à terra dos arcanjos. Então, por isso, queremos, de pé, acolher a cada um de vocês com um canto. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo, mais bonito. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo, só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. 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 Estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui. Vamos cantar, bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos cantar, bem-vindo, mais bonito. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo, só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui. Mesmo cantar, bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tem alguém de Nazaré? Vamos também acolher esse povo de Nazaré. Pera de Santana? Tem a Guilherme Freira? Vitória da Conquista? Tem alguém de Conquista? Salvador? Brasil da Fé. Vamos acolher o nosso canto. Você que está chegando, vem, Cristo, cega-me-ninho. Você que está chegando, vem, Cristo, cega-me-ninho. Eu estava faltando, você aqui, lantava-coltando, A emoção Dava faltando Você é a ti Vem viva a celebração São Felipe Alguém de São Felipe? Ali São Felipe O pai Cristóvão passou Amandosa Macedo Ali também Elis do Mercado Laje Santo Amor de Jesus Vamos cantar Para esse povo Você Está chegando Vem viva a celebração Você está divino Você Está chegando Não tem dentro Você está divino Não estava faltando Você aqui Não estava faltando Você está divino Você estava faltando Você aqui Em viva a celebração Vamos também cantar para este bolo Você, que é o que é Bem-vindo, seja bem-vindo Você, que é o que é Bem-vindo, seja bem-vindo Não estava faltando você aqui Não estava faltando você em função Não estava faltando você aqui Bem-vindo a celebração Boa tarde a todos É uma alegria que a gente acolhe todos vocês aqui Por um motivo justo Por um motivo em que a igreja de Amargosa Está em festa A igreja de Amargosa de Ossese Com todas as suas paróquias e comunidades Estão humildes para a posse do novo paroco Padre Cristóvão Na comunidade paroquial de São Miguel Arcanjo Na cidade de São Miguel das Marcas E aqui muita gente De várias paróquias, várias cidades, várias comunidades E até mesmo de outras dioceses E até mesmo de outras dioceses Nós temos aqui representantes Muita gente da paróquia de Castro Alves Amargosa, Nazaré, São Felipe São Miguel das Marcas São Miguel das Marcas Que é o Friã É Língu de Medrado Santo Antônio de Jesus Arquidiocese de Feira de Santana Como também a Arquidiocese de São Salvador da Bahia Temos representantes também da Diocese de Juazeiro Ou seja, é a Bahia Itenia aqui Representando como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Quem já é do convívio do Padre Cristóvão, já conhece Já sabe da sua história Mas quem é de longe, quem tem tanta aproximação Ou quem está acompanhando pelas redes sociais E aí é o mundo inteiro que, em se conectando com a internet Com o rique, está acompanhando ao vivo Por isso vamos falar um pouquinho, antes de começar exatamente A ação litúrgica da história, da biografia, da vida do Padre Cristóvão O nome completo dele é, pode ser dado Cristóvão Reis Brito de Figueiredo É muito nome, muito sendo ouvido Ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1964 664 6 de janeiro, dia dos santos reis Filhos de Manuel Arcúcio Figueiredo Falecido, aproximadamente 20 anos Que morou aqui em São Miguel das Matas Muito bem, na Rua do Fogo Na prensa E de Dona Laurentina Brito de Figueiredo Família tradicional Família longa Tem 11 irmãos Lúcia, Helena, Sandoval, Inês, Lourdes Cristóvão Cristóvão Getúlio, Solon Darlene Nancy Rosno Enoto É muita gente Só a família dá pra fazer uma festa Gente, e a igreja pra posse dele, né? Muito bem Então, Cristóvão nasceu Aqui em São Miguel das Matas Servilho Miguelense No ano de 1982 Ele sai de São Miguel E vai para o seminário Antes, morou com o padre Edmilson Edmilson Ribeiro Quem não lembra do padre Edmilson? Hoje ele está aqui presente também Com certeza vocês vão dar um abraço No padre Edmilson Lembro-me que na época Éramos alguns Chamados vocacionados Miguel Osório Cristóvão Edésio E eu Edmilson E todos nós fomos no seminário Alguns foram ficando pelo caminho E outros continuaram E ele deu apoio e incentivo O padre Edmilson Então, ele entrou no seminário Menor de Amargosa em 82 Em 1985 Ingressou no seminário maior Lá no Rio de Janeiro Então, saia daqui Da Bahia E ia estudar filosofia No Rio de Janeiro Em 1989 Em 1989 Voltou para o seminário maior de Eros Concluiu seus estudos teológicos Nessa época Nós convivemos no mesmo seminário Por dois anos Depois ele concluiu os estudos teológicos Se ordenou e foi assumir a paróquia Em 1990 Em 1990 Foi a sua ordenação diaconal Na paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Laje Em 1991 Em 1991 Ordenação Presbiteral Na Igreja Matriz De São Felipe Em São Tiago Em São Tiago Lá na cidade de São Felipe Permaneceu Permaneceu lá De 91 Até o ano 2000 Comparam Pastoreando Aquele povo de Deus Em 2001 Assumiu a paróquia De Nossa Senhora da Purificação Em Nazaré das Farinhas Em 2007 Assumiu a paróquia De Nossa Senhora do Bom Conceito Em Anargosa Em Anargosa Em 2013 Assumiu a paróquia De Nossa Senhora da Conceição De Castro Alves Até a data A data de hoje Em 2019 Volta para a sua terra E assume O pastoreio Da paróquia De São Miguel Arcanjo Até Pela provisão Pela lei da igreja Durante 6 anos Podendo ficar mais Ou menos Depende da circunstância Pastoral E do bíblico Mais ou menos Foi a trajetória Do Padre Cristóvão Que eu acredito Que esse coração Hoje Pulsa Dois sentimentos Importantes Um de alegria E o outro De saudade Alegria Por quê? Por voltar A sua terra querida Rever Conviver Com os parentes E familiares Voltar O berço Onde começou A sua história Onde começou A sua vida E ele está Radiante De alegria O seu coração Transborda De alegria Os familiares De qual forma Ir para os lugares Onde cresceram Viveram Recordando Fazendo fotos Uma coisa muito Muito gostosa Muito bonita De se ver E a saudade Que eu falei Pelas lembranças Vividas Saudades Sentidas Pela ausência De alguns Adquiridos Que não mais Estão entre nós E aqui Devemos lembrar Do seu pai Artúlcio Que Edson Miguel Conheceu muito bem Que há 20 anos Encontra-se Na eternidade Na Jerusalém Celeste Junco de Deus Então Antes de começar Propriamente A celebração litúrgica O conselho pede E avisa a todos Quem não é Da paróquia Para a comunidade Que nas laterais Da igreja Tem água E aqui Ao lado Também tem banheiro Então Meus amigos É desta forma Que a gente Com muita alegria Sobre a égide Do nosso padroeiro São Miguel Artang E nós Iniciamos Esta celebração litúrgica Que é É hoje A festa Do batismo Do Senhor E posse Do novo parco Padre Cristóvão Reis Brito De Figueiredo Com muito carinho A paróquia de São Miguel Arcanjo Acolhe Dom Valdemir Ferreira Nosso Bispo de Alcesano O nosso futuro Padre Padre Cristóvão Demais Padres Concelebrantes Que aqui Estão presentes Seminaristas Todos os amigos Familiares E visitantes Que estão presentes Nesta celebração Queridos irmãos e irmãs A paróquia De São Miguel Arcanjo Se alegra Com a chegada Do Padre Cristóvão Depois de aproximadamente 40 anos Que deixou a sua Terra Natal Para estudar Se preparar Para se formar Nas diversas dimensões Intelectual Teológica Humana Afetiva Espiritual E pastoral Hoje Ele volta Como sacerdote Da Igreja de Cristo Com a missão Específica De pregar O Evangelho Apacentar O povo de Deus E celebrar O culto Divino Especialmente O Santo Sacrifício Portanto Acolhamos O Padre Cristóvão Não apenas Como ilustre Coterrâneo Mas Como pastor Dessa pequena porção Do povo de Deus A paróquia A paróquia De São Miguel Arcanjo De Ossese De Amargosa Parafraseando O Papa Francisco Ser sacerdote Significa Arriscar A vida Pelo Senhor E Pelos Irmãos Carregando Na própria Carne As alegrias E angústia Do povo Dedicando Tempo E escuta Para Curar As feridas Dos outros Oferecendo A todos A Ternura De Pai É dessa Perspectiva Com essa dimensão Que vamos Acolher A procissão De entrada Todos de pé Voltando Chuva de graça Tem que gozar de si Chuva de graça Tem que gozar de si Tem que gozar de si Chuva de graça Chuva de graça Tem que gozar de si Tem que gozar de si Chuva de graça 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 Tem que gozar de si E quem vai se entregar, assim olhará Há um serpente para terminar Com muitos pontos, assim produzir A feita do coração, terra mais da graça Chuva de graça, tem que nos atir 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 Queimar Há uma soma de graça aqui Nas que eu venho sobre todos nós E quem vai se entregar Mas se molhará Há um serpente para terminar Com o frio e o sol Assim vou subir Na terra, no coração É pra sua graça Turma de graça, vendemos a ti Turma de graça, perdão a em paz Turma de graça, este lugar De graça Turma de graça, vendemos a ti Turma de graça, perdão a em paz Turma de graça, este lugar De graça Amém 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 por bem nomear, como de fato nomeamos, o reverendíssimo padre Cristóvão Reis Brito de Figueiredo, para a referida paróquia, por tempo indeterminado, conforme estabelecido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, na legislação complementar ao Código de Direito Canônico, cano 522, parágrafo 2º. No exercício deste mundo pastoral, o reverendo Paulo cumprirá tudo aquilo que ele inspirar o reto zero sacerdotal, de acordo com as normas canônicas em que se baseia o provimento de cargos e segundo as diretrizes pastorais e demais orientações em vigor nesta diocese. Ficando vedada, porém, a alienação, sessão de uso gratuito oneroso e hipoteca de bens imóveis e integrantes do patrimônio da referida paróquia. Esta provisão, que deverá ser lida no momento da posse e registrada no livro de tombo da paróquia, inclui todos os direitos, deveres e faculdades previstas nas leis gerais da Igreja, nas normas especiais em vigor na diocese de Amarcosa e no acordo do Brasil com a Santa Sé sobre a Igreja Católica. Ao mesmo tempo, declaramos sem efeito qualquer outra provisão concedida anteriormente para semelhante ofício, dada e passada em nossa Cúria de Ocesana, aos 13 dias de janeiro de 2019. Dom Aldemir Ferreira de Santos, Bispo de Amargosa. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos seus cuidados, renova o propósito que prometeste na operação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para o louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Com a graça de Deus. Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da Palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Prometes reverência e obediência a mim e aos meus sucessores? Deus que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Amém. Este momento, se preparar para a entrega dos símbolos, pode ser agora também. Amém. Amém. Existe a tradição da Igreja da entrega das chaves da Igreja, a chave sacrária, a escola para o exercício do ministério sacerdotal, o novo pastor assumindo a comunidade do conservo, também a caminhada para o profissionário e a pia batismal. Então, neste momento, o Padre Cristóvão irá receber das mãos de pessoas da comunidade alguns desses símbolos presentes na vida de um sacerdócio que é padre. E tem o atual hino e também o que se pode fazer. Amém. 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 Não tenho outro ofício, nem tem, quantas vidas eu tiver, eu lhe darei, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício, nem tem, quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. A certeza de que o Senhor está no nosso meio, peçamos ao Pai misericordioso, perdão dos nossos pecados, para celebrarmos dignamente a Santa Luísa. Amém. 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 A glória, o amor bendicendo, Canto, glória, o nosso nome, O nosso nome, o nosso nome, A glória, glória, Anjo do céu, Canto, o céu, amor, Que na terra, O nome de paz, Que merece o louvor, Que na terra, O nosso nome, o nosso nome, O nome, o nosso nome, Pode recorrer o santo, O nosso nome, o Padre do ar, Glória, glória, Anjo do céu, Canto, o céu, amor, Que na terra, A glória, o nome, o céu, Que na terra, o céu, amor, Que na terra, o céu, amor, Glória, glória, anjo do céu, A glória, anjo do céu, E na terra, o céu, 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 A glória, o céu, o céu, Mãe do céu, canta todo o seu amor Que na terra, homem tem paz, Deus merece o louvor Mãe do céu, canta todo o seu amor Que na terra, homem tem paz, Deus merece o louvor Correios Deus eterno e todo poderoso Que sendo Cristo batizado no Jordão E painando sobre ele o Espírito Santo Que declaraste somenemente vosso Filho Concedei aos vossos filhos e filhas Renascidos da água e do Espírito Santo Perceberá constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Quem puder, poderá citar-se A palavra de Deus Nos convida a colaborar na missão salvífica de Jesus Através da ação pastoral da igreja Levando as pessoas a conhecerem Deus vivo Encarnado para a salvação da humanidade Estudemos, pois Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu o recebo Eis o meu eleito Nele se compras minha alma Pus meu Espírito sobre ele Ele promoverá o julgamento das nações Ele não clama nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada Nem apaga um pavio que ainda fumega Mas promoverá o julgamento para obter a verdade Não esmolecerá Nem se deixará abater Enquanto não estabelecer a justiça na terra Os países distantes esperam seus ensinamentos Eu, Senhor, te chamei para a justiça E te tomei pela mão Eu te formei e te constituí Como centro de aliança do povo Luz das nações Para abrires os olhos dos cegos Tirar os cativos da prisão Livrar do cástere os que vivem nas trevas Palavra do Senhor Graças a Deus Que o Senhor abençoe Com a paz o seu povo Que o Senhor abençoe Com a paz o seu povo E o Senhor abençoe Com a paz o seu povo E o Senhor abençoe Com a paz o seu povo Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Com a paz o seu povo Eis a voz do Senhor Sobre as águas Sua voz sobre as águas E o Senhor abençoe E o Senhor abençoe E o Senhor abençoe Com a paz o seu povo E o Senhor abençoe Sua voz sobre as águas 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 E o Senhor abençoe o rapaz do Seu povo E o Senhor abençoe o rapaz do Seu povo Leitura dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertence Deus enviou Sua palavra aos israelitas E lhes anunciou a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o poder Ele andou por toda parte, fazendo o bem E curando a todos os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Agora o Padre Cristóvão vai receber das mãos de Dom Aldemir O Bispo João Cezano O livro dos Santos Evangelhos No qual foi concluído Mensageiro da Palavra de Deus Padre Cristóvão Padre Cristóvão Recebe o Evangelho de Cristo Do qual foste constituído o mensageiro Transforma em fé viva o que lês Ensina aquilo que crês E procura realizar o que cidades Aclamação ao Santo Evangelho Meu coração O meu coração Porta de amor O que lês É o meu amor Minha alma está É a minha paz É a minha paz Eu digo aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E eu te convoquei E eu canto Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo O povo estava na expectativa E todos se perguntavam no seu íntimo Se João seria o Messias Por isso João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Quando todo o povo estava sendo batizado Jesus também recebeu o batismo E enquanto rezava o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível Como o bom Que do céu veio uma voz Este é o meu filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da salvação Padre Cristóvão A liturgia de hoje Propícia de modo especial Para o início do ministério Como servidor do povo de Deus Hoje a igreja no mundo inteiro Celebra solenemente O batismo de nosso Senhor Jesus Cristo Batismo é para lavar os pecados A Sagrada Escritura nos diz Que Jesus foi igual a nós em tudo Menos no pecado O povo era batizado por João Jesus também se fez batizar por ele Como São Mateus nos diz Para cumprir toda a justiça Aqui estamos também Com ungidos de Deus Servos do Senhor Para lhe acolher nesta comunidade Que vem como um servo Não somente porque é sua terra natal Mas porque por vocação O Senhor se colocou à disposição Livremente por amor Para servir a igreja E com a mesma disponibilidade E com a mesma disponibilidade Daquilo que foi prometido Na ordenação De trabalhar com o bispo Como diligente e com o bispo São Paulo Nesse processo de escuta De discernimento e de envio O Senhor se colocou também À minha disposição Na força do Espírito Santo E com toda a nossa alimentação E com toda a nossa alimentação Tanto da minha parte Como do Senhor E dos demais religiosos Que estavam nesse processo De leigos e leigos e leigas Que pedimos orações Estávamos todos unidos em oração Para que cada um pudesse Da melhor forma possível Ser enviado Conforme o perfil pastoral de cada um Conforme o perfil também De ação evangelizadora De cada comunidade A nossa gratidão pelo seu sim Por estar aqui hoje Com seus familiares Ex-paroquianos de Castro Alves De outras paróquias Por onde o Senhor passou Em particular Na comunidade paroquial De São Miguel das Matas Comunidades urbanas e rurais Que aqui se fazem presentes A nossa gratidão a todos Por essa procissão Por essa penegrinação Para apresentar o Senhor Deus da vida E da esperança Diante do seu altar O seu servo Que aqui veio Para servir Por isso A nossa saudação Neste momento A Dona Loura Que nos acompanha Através dos meios De comunicação A ela A nossa bênção E o nosso abraço Como mulher de fé Pessoa destemida Reavivada na esperança Por isso Na força do Espírito Santo Certamente Encorajou Para estar aqui hoje Mesmo sem a sua presença física Para assumir Da força Daquele que nos empurra Na missão Como impulsionou Deu a espita em Jesus Depois do batismo Para ir dizendo Toda paróquia No início do ministério Como diocese Que para mim Já é a segunda Como bispo Todos nós sabemos Da dificuldade De quem chega E de quem está Para acolher O novo Ele traz insegurança Ele traz medo Por isso Há entre nós Esta dificuldade De avançarmos Logo no início No anúncio Da boa nova do Senhor A nossa diocese Já tem um amadurecimento Sobre isto Já é tradição Da mudança De tempos em tempos Dos pastores Somos todos passageiros Peregrinos O reino continua A igreja Que está a serviço Do reino É ela Quem nos confirma Nesta missão Apresento agora Também neste momento Peço Que cada um Faça A sua apresentação Os demais irmãos Do sacerdócio Que aqui vieram Para juntos Elevarmos A nossa oração A Deus No início Do seu ministério Pastoral Da paróquia De São Miguel Padre José Nilson Filho de São Miguel Missionário saletino Atualmente trabalhando Na formação Em Salvador Aplausos 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 Padre Edilson Ribeiro Pago aqui Três anos No início do sacerdócio Né Em 76 77 78 Indo para Nazaré Dez anos lá E depois fui para Natal Quando ela ia Então Eu estou aqui Por uma obrigação Porque eu tirei Esses dois jovens Para levar Para o seminário Primeiro morar Na minha casa Uma experiência Vocacional Então Na hora que Cristóvão volta Para sua origem Precisava estar aqui Para dizer a vocês Que vocês ganham De volta Uma joia Perfeita Cristóvão é querido Por onde ele passa É um Deus de Deus Aplausos 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 Padre Damião Borges Vigário Paroquial Da Paróquia São Jorge E Catedral Na cidade De Diocese de Lemos Aplausos 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 Padre Carlos Lemos Eu Me sinto o primeiro filho De Cristóvão E quando ele chegou Em São Felipe Em 1990 Em 1992 Nós tivemos a graça De tê-lo Assim nos acompanhando Então Hoje Padre Na Diocese De Bom Jesus da Lapa Paróquia de Paraty Aplausos Padre Anderson Na Paróquia de Santa Rita Em Amargo Aplausos Padre Efésio Com muito amor Filho desta terra Aos 10 anos de idade Já companheiro De Cristóvão E amigo E depois coroinha Servindo Neste altar Com o Padre Edmilson Que nos levou Para Nazaré Para nossa caminhada Vocacional A gente A nossa cabeça Mal Era um pouquinho mais Do que o altar Éramos pequenos Aos 10 anos de idade Aos 10 anos de idade Despertou a nossa vocação Até hoje Muito bom estar aqui Aplausos Padre Gilto Há poucos dias Tomando posse Tomando posse na paróquia De Santo Antônio De Padre Paraíso E Anísio Verdade E hoje de manhã De posse ao seu sucessor Lá em Conceição Do Almeida Padre Daniel Padre Gilto Muito obrigado Por seu serviço A diocese Mas sobretudo Na última paróquia Onde o senhor serviu Que eu pude acompanhar Por esses dois anos Muito obrigado O senhor lhe recompensa E lhe reabila Cada vez mais O dom vocacional Para avançar Cada vez mais No reino de Deus Eu me alegro Porque cada lugar Que eu vou Para dar bolsa Para dar cristão Todo mundo fala Que está entregando Ou testemunhando Uma joia A comunidade é rica Quer dizer É uma joia Não é não? Mas eu sou eu Que sou o dono da mina Padre Gilson O filho da paróquia Nossa senhora Conceição Em Castro Alves Sigo com o padre Marcos Sérgio de Barrinas Padre Gilson Padre Josué É natural daqui Mas Está encardinado Na Arte de Ossese Vitória da Conquista O meu contemporâneo Nos encontros vocacionais É isso? Depois E em Forte Errado Depois Eu vou andar um pouco antes Mas somos a mesma De Ossese Lá No mesmo cléu de encardinação Vitória da Conquista E agora Que é uma doce Nós juntos de novo Saudação Para todos Para o Cristóvão Já poderíamos parar por aqui Eu já fiz meu homilia antes A liturgia de hoje Nos propõe No dia do batismo do Senhor De modo especial Porque isso pode ser todo dia Ouvir A voz de Deus Não podemos brincar com o sagrado Não podemos pensar De modo diferente de Jesus Cristo Que apresenta Que mostra Com palavras e gestos O que passou fazendo o bem Como nós ouvimos na segunda leitura Quem é Deus O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo É o Pai E como nos recorda o Papa Francisco Não qualquer pai Mas um Pai bom Um Pai cheio de misericórdia Que exorta Que educa os seus filhos Que é luz do mundo Mas que não despreza ninguém Quanto mais estamos afastados Do seu amor Da sua luz Da sua justiça Ele vem ao nosso encontro Porque é misericórdia E faz ressoar No templo do nosso coração A pergunta feita No início da criação A quem se afastara Da sua presença Onde está você Esta saudação Inicial do Deus Vive verdadeiro No paraíso Padre Gilton Também deve ressoar No tempo do nosso coração Padre Gilton Gilton Porque está No paraíso Na cidade De Elísio Medrado Que Dom João Nilton Fez questão De colocar na No decreto de criação Da paróquia Paróquia de Santo Antônio Não de Elísio Medrado Mas paróquia de Santo Antônio Do paraíso Cidade Essa paróquia Está na cidade Obviamente De Elísio Medrado Isso para recordar O significado Talvez bíblico Para recordar A história Daquela comunidade E também Para nos orientar Na estrada de Jesus A quem devemos escutar Como o Evangelho de hoje Nos diz A voz daquele Que é o filho amado Do Pai Ungido Voz Que também Faz ressoar Na nossa vida Ele que disse Que veio Como cego Para fazer A vontade Do Pai Queremos também Neste dia Saudar Cumprimentar Agradecer O meu antecessor Dom João Nilton Que muitas vezes Aqui Também como pastor Dessa comunidade Se alegrou Dando posse A tantos irmãos Do sacerdócio O último deles O padre Gonçalo A quem nós agradecemos Imensamente E ele Recordou-me Muito bem Quando ele fazia Propósito De assumir A paróquia De sombrais Em Itaperuá Não mediu esforços Prontamente Se colocou A serviço Para esse Vio A ele A nossa gratidão Por esse serviço Prestado A comunidade Quando Há Esse processo De mudança Que dizia no início Que é difícil Para quem sai Mas também Para quem chega Temos a consciência De que nós somos Peregrinos Estamos aqui De passagem E a Sagrada Escritura Nos ensina É uma das virtudes Bíblicas O acolhimento Da mesma forma Que vocês Acolheram os outros E aqui temos Já um irmão De experiência Que falou Não só Com o pastor Mas com o promotor Vocacional De dois sacerdotes Na verdade Que deu esse Tempo A Tia Magosa Nós também Possamos Desta mesma dimensão Acolher a palavra De Deus E acolher Os pastores Que a igreja Oferece Apresenta E doa Como ungidos Para a Evangelização Não pensem Que somos iguais Cada pastor É diferente Graças a Deus Faz parte Da grandeza Do Criador Que é Todo poderoso Que é soberano De nos fazer Diferentes É o nosso olhar Para o corteiro Aquele que tira O pecado Do mundo Que os nossos olhos Devem estar fixos É nele A nossa esperança E se a comunidade Deve Cada vez mais Descobrir Não o negativo Não o pecado Não a nossa limitação Mas a bondade Do nosso pastoreio Então Vocês que já estão aqui Apesar daqui ser Esta terra ser O berço Do padre Cristóvão Cabe a vocês Aqui de novas Relações A iniciativa Primeira Do acolhimento Como já fizeram Na sua chegada Como aqui estão Em oração Mas é no dia a dia Que tanto Esta pedra Preciosa Veja que o bispo Está todo Reluzente Justamente Tanto a Jesus Just Aquilo que significa Nós queremos Também Saber E tomar Consciência De que esta Lapidação Ela é diária É Pela oração Na escuta Da palavra de Deus Que nós somos Lapidados Pelo Espírito Santo Da mesma forma Vocês Ninguém está pronto O aprendizado É diário É contínuo E é da força Do Espírito Santo Nesta perspectiva De caminharmos Na corresponsabilidade Na comunhão Em vista Do reino De Deus Que nós vamos Ficar também Com o povo Que procurava João Batista Para ser batizado O texto Sagrado Nos diz Que o povo Estava Na expectativa Vocês Certamente Ficaram Na expectativa Para saber Quando as notícias Estavam Se espalhando No mês De outubro Que no final Do mês O bispo Iria Na força Do Espírito Santo Depois de longo Tempo De oração De consulta Anunciar As transferências A que hoje Estamos concretizando Nesta consciência De que o poder A honra E a glória Pertencem A nosso Senhor Jesus Cristo Pela Missão Do Padre Cristóvão Pelo seu perfil Pela identidade Eclesial Da Diocese De Amargosa Todos nós Batizados E é pelo Batismo Que nós nos unimos A Jesus Para assumirmos A força do Espírito Santo A missão Que Ele recebeu É do Pai E confia A nós Batizados Para construímos O Rei de Justiça E de Paz De Amor E de Verdade Todos nós Devemos colaborar De modo Responsável Na comunhão Na participação E sempre Na força Do Espírito Santo É Ele Quem nos escolhe E habita em nós Como enviado Também do Pai Para darmos Razão Do que é próprio Da nossa missão E que vocês Colocaram ali Como última palavra Naquela Faixa De acolhimento Ao Padre Cristóvão Na alegria Ela faz parte De quem Anuncia O Evangelho De Jesus Cristo Dificuldades Vocês vão ter Na evangelização Padre Cristóvão Também O Bispo Vejam Quantas dificuldades O Papa Francisco Não enfrenta Até mesmo De seus Conselheiros De alguns Deles Que tem Uma mentalidade Uma visão De igreja Diferente De governos Do mundo Inteiro Apoiando Ou questionando Ou duvidando E de grupos E de grupos E movimentos Que não Querem Uma igreja Missionária Em saída Servidora Mas uma igreja Triunfalista Longe Do povo E chegam Até alguns Deles Injustamente E validamente A dizer Que não tem A legitimidade O seu Pastoreiro É ignorar A sucessão Pentrina É ignorar A sucessão Apostólica Por isso Todos nós Pelo batismo Somos enviados A construção E esta construção Que é o reino De Deus Que ele confia A nós Vejam Que Deus Confia em nós Deus Confiou O seu filho O anúncio Do seu reino E ele Confiou a nós Pelo batismo A continuidade Da missão Não para É isso que precisamos Avançar Cada vez mais Na construção Do reino De Deus Enquanto é possível Porque tudo passa Rapidamente E é preciso Viver Nesta alegria E nesta Dignidade Enquanto É tempo Enquanto Há tempo Para nós O profeta Isaías nos diz Que amanhã Pode ser tarde Demais Hoje é o dia É esta hora Como Nossa Senhora Falou a Jesus Na festa De casamento Lá em Caná Quando ele Transforma Água e vinho Fazendo Seu primeiro Milagre Quando não é só Nossa Senhora Como mulher Tem sensibilidade Marque dos homens Fala para ele A festa Não tem Aquilo que é Próprio dela Para a cultura Do seu tempo Não tem vinho Aqui Jesus vai lhe responder Ainda Não chegou A minha hora Vocês nunca ouviram Isso também Para padres Para bispos Para vocês Vamos esperar amanhã Você tem muita parçada Não é bem assim Você está muito Pelo impulso É bom amadurecer Mais um pouquinho Pode ser Desculpas Pode ser Um pé Um freio Do reino De Deus Porque somos Mediadores Do Espírito Santo Medo Não vamos Confundir Medo Em segurança Com prudência Não é prudência Muitas vezes Nossa Senhora Vem Jesus Entender Que aquele momento Era sim A sua hora De se revelar Ao mundo De se revelar Aos seus discípulos Tanto O evangelista Diz Que eles A partir daquele momento Acreditaram Em Jesus Porque Nossa Senhora Fez O próprio Filho Antecipar O reino De Deus Não podemos Voltar para casa Hoje Da mesma forma Que nós viemos Nem eu Nem os padres Nem vocês A nossa mentalidade Deve mudar Isso se chama Conversão Esta lapidação Da pedra Preciosa Deve continuar Também em vocês Por isso Que eu disse Eu estou muito rico Que além dos padres Seus colaboradores Dirigentes Tem o povo De Deus Pedra Esta milha Preciosa Pelo batismo E que nós Existimos Como sacerdotes Nosso ministério Sacerdotal Tem sentido Para servir A vocês Amar O povo De Deus Zelar Desta pedra Preciosa Que é cada um Em cada uma Em vista No mordeiro Mas toda Lapidação Se perde É uma coisa Pede Não perde Para dar o brilho Para dar o encantamento Para aumentar O valor É assim Não é Quem entende de mineração Sabe disso Quem tem qualquer coisa Que brilha também Sabe o quanto custa É esta pedra Preciosa Somos nós Para o reino de Deus Por que? Somos imagem De Deus Muitas vezes destruída Pelo poderoso Nesse mundo Sofrer Não é vontade De Deus Porque é pai E pai Que eu falava no início Pai o que? Bom Não qualquer pai Pai bom Cheio de ternura De carinho E de misericórdia Porque é amor Assim nós Estas pedras Preciosas De Deus Do seu reino Lapidadas Outras ainda É em processo Porque isso é Somos pecadores Então nós Sujamos Então a lapidação De Deus É sempre Como a árvore Aqui vocês estão A árvore rural Também Para ter O melhor fruto E aquela árvore Produzir melhor Tem O que tem que fazer De dois O que que é? Podar Não é assim? Tem que ser Um bom Podador E também na época Certa Se podar Fora da época Não vai produzir Um fruto E qual é o risco Daquilo que produzir Não ser De boa qualidade Somos assim Para o reino De Deus Eu preciso Que nos apresentemos Também E não fiquemos Entristecidos No momento Da poda Para produzirmos Mais E que a produção Seja de maior Validade O reino É de Deus Quanta honra Para nós Batizados O Luão Que batizaram Que não era dito E desamarrar As correias Das sandálias De Jesus Mas Deus Nos confiou Todos nós Uns Pelo ministério Maldenado Outros Pelo ministério Batismal Laical Para esta grande Nobre E preciosa Missão Útil Necessária E urgente Para que Que o mundo Creia Que Deus Nos enviou E que todos Possam ver Apesar de Nossas diferenças E Testemunhar Vejam Como eles Se amam Não é bom assim? É ou não é? É Vamos ficar em pé Agora Para decorarmos Uma oração Que eu já ensinei Aqui Mas vamos ter Pessoas de outras Comunidades Para vocês Levarem Esta oração Pedindo Não só São Miguel Mas aqui De modo especial A Nossa Senhora Porque Ela é discípula De Jesus É ela Que nos mostra E nos guia Ao Senhor Ela nos mostra E nos guia Nós Às vezes Nós só mostramos Quem é Jesus Com o povo Com o povo de Orangelo Que não sabia Quem era Jesus Tanto que pensava Pensava que era João Batista Nós sabemos Quem é Jesus Nós nos encontramos Com ele Precisamos melhorar Nesse encontro Nesse acolhimento No conhecimento E é a sua mãe É Nossa Senhora Quem nos ajuda A isso Ela nos mostra E nos guia Depois Ela é professora Também Toda mãe Mesmo que não Sabe escrever Professora É mestre Porque sabe ensinar Ela não é É sim Pode ser Para o pai também Mas quem está Falando de Nossa Senhora Então Ela vai Nos ensinar Não só Mostrar E guiar Ao caminho De Jesus Mas Vai Nos ensinar A conhecer E amar O próprio Filho Jesus Conhecer Para amar Então Nunca se ama Primeiro Primeiro Se conhece Para amar Se está faltando O amor Da nossa parte Para os irmãos É porque A gente não conhece Jesus São João O evangelista Vai dizer Como é que Eu posso dizer Que amo a Deus Que não o vejo Mas odeio Meu irmão Quem vejo Então O meu amor A Deus Pode ser falso Porque eu devo amar Que eu estou vendo Que eu estou vendo Conhecendo Mas em Jesus Deus nos deu A oportunidade De conhecê-lo Por isso Jesus Diz a Filipe Filipe Quem me vê Vê o Pai E Filipe E Filipe Cabe a nós Maria E aposta Amém 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que é a dor Do céu e da terra Que é Jesus Cristo Seu muito filho Nosso Senhor Ele foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Faleceu Sobre o impôncio Pilatos Foi Revolucilizado O morto Cercurado Cresceu A nação Dos mortos Peste o Senhor O terceiro dia Subiu aos céus Está Citado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde Amém Cacau Os filhos Dos mortos Crê No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos santos Na dimensão Dos pecados Na Expecção Da carne Na Vida Eterna Amém Levemos Ao Pai As nossas Espíritas A cada súplica Amém Enviar sobre nós Senhor o Vosso Espírito Enviar sobre nós Senhor o Vosso Espírito Por Cristo Vosso servo e herdeiro de Vosso bem-querer Renovai Senhor da Igreja a força do Vosso Espírito Nós Vos pedimos Por Cristo Vosso eleito Tinde compaixão de todos os que buscam a cura de coração sincero Nós Vos pedimos Enviar Enviar sobre nós Senhor com Vosso Espírito e a que adumpa em mim o nosso Cristo de Ocesano para que continue Espírito e Pastor segundo o coração de Cristo Nós nos pedimos Enviar em nós Senhor, com o nosso Espírito. Ouvi, ó Pai, as nossas preces por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vamos acolher a procissão das oferendas e entrarão alguns representantes de cada pastoral ou símbolo para ofertar no altar do Senhor. Na sequência entrarão o pão e o vinho que serão consagrados. Oito e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação do Pão e vinho que apresentamos neste salgado como final que o recorre que o recorre estamos aqui é um milagre e visita o pão e o vinho e o corpo e sangue vão se transformar não há um milagre não há um milagre para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é um milagre amor e o pão e o vinho e o vinho que apresentamos este altar como um sinal que tu recorre nossa oferta tudo que somos deixamos aqui é um milagre e o pão e o vinho e o pão e o vinho e o corpo e sangue vão se transformar não há um milagre para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é um milagre é um milagre é um milagre e o pão e o vinho é um milagre já apresentamos este altar como um sinal que tu recorres nossa oferta tudo que somos deixamos aqui é um milagre e o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar não há limites para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é teu esse milagre de amor o pão e o vinho já apresentamos este altar como um sinal que tu recorres nossa oferta tudo que somos deixamos aqui o pão e o vinho te apresentamos este altar como um sinal que tu recorres que tu recorres também também minha vida também minha vida ó Senhor que tu recorres esse milagre de amor o pão e o vinho te apresentamos te apresentamos como um sinal que tu recorres nossa oferta tudo que somos deixamos aqui é um milagre que ensinar o pão e o vinho o pão e o vinho e o vinho e o vinho e o vinho e o sangue vão se transformar não há limites para o amor vem transformar também minha vida ó Senhor é teu esse milagre de amor orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebam Senhor todas as mãos do sacrifício para que o nosso é o seu nome para o nosso bem e todas as mãos recebem ó Pai as oferidas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso filho para que se torne um sacrifício do Cordeiro que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco que está amém corações ao alto temos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso hoje nas águas do Rio Jordão revelais o novo batismo com sinais admiráveis pela voz descida do céu ensinais que vosso verbo habita entre os seres humanos e pelo Espírito Santo aparecendo em forma de polva fazei saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria enviado para evangelizar os pobres por essa razão hoje e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus nos impresso você abre a boca a vossa glória oh santa nas alturas oh santa santa oh santa nas alturas oh santa em cima dele que vem em nome do Senhor em cima dele que vem em nome do Senhor o santo o santo Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai em vossa Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai, vós que é Espírito Santo. Na noite em que iria ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo, que será entregue com vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente, E eu entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a emissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come desde o pão, Toda vez que se bebe desde o vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo, E se fica esperando a sua volta. Se recorda a paixão de Jesus Cristo, E se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, A paixão de Jesus, nosso Senhor, Sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida, Este vinho que nos salva e dá coragem. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. 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 E quando recebemos pão e vinho, O corpo e sangue dele oferecidos, O Espírito nos une a um só corpo Para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos unha a um só corpo O Espírito nos unha a um só corpo que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada de Jesus. Daí ao Santo Padre, o Papa Francisco, sentei firme na fé e na caridade e a Dom Valdemir, que é risco desta igreja, muita luz para criar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna, esperamos entrar na vida eterna, esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamar-se para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé, abrindo vossos braços a colheiros, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos vai parar-te-os. A todos dai a luz que não se apaga, a todos dai a luz que não se apaga. A todos dai a luz que não se apaga, a todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, da força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém. Obedientes à palavra de Jesus, vosso irmão salvador, o Filho amado do Pai, a quem devemos escutar, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai Nosso, seja Pai nos céus, Santo e Ricardo seja o vosso nome, venha a glória do Senhor Pai nosso Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso e cada dia que nos leva hoje. Perdoai as nossas forças, assim como nós perdoamos aqueles que são e lhes, e não deixeis a limitação, a liberdade do mal, Amém. E trai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, que sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador. Vós, Amém, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. Amém. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. Vou feio de Deus, me tirai do pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. Provai e vei-te como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor, eu sou o Cordeiro que fez minha amada, mas Deus é uma palavra que seja salvo. Vou cantar o teu amor, seja o mundo um valor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. O Caio de Deus que tira o pecado do mundo, vai nos amar a nossa paz. É a paz. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, nas deixará, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falaré, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar. Falará, imitando sua mão, eu em ti, Senhor, nascerá, contigo andar, contigo andar. Pai de ti, Senhor, a bendiga verdade e juíza, a paz. O lugar que eu viver, é divino, é divão, quero ser, Senhor, como um homem nascido no teu coração. Eu vou falar do teu coração, com leitura nas mãos e na paz, para chamar que a vida é bem mais, porque a vida o teu mundo ensina a passar. O lugar que eu viver, é divino, 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 é divino Sempre um novo milagre para acontecer Quer libertar as cadeiras, morrer as correntes Quer libertar e curar, não é bem querer Pensa que a sobra é amada, acaba a chante Assim que um novo milagre para acontecer Quer libertar as cadeiras, morrer as correntes Quer libertar e curar, não é bem querer Eu, como voz e da graça de Deus Como voz e da cura, Senhor Como voz e da bênção de hoje Eu, como voz e da graça de Deus Como voz e da cura, Senhor Como voz e da bênção de hoje Eu espero na Tua conversa Eu confio em Tua ordem, Senhor Acredito na Tua Palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu, como voz e da graça de Deus Como voz e da cura, Senhor Como voz e da graça de Deus Amém 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 para que, chamados filhos de Deus, nós o sejamos de fato. Por Cristo nosso Senhor. Padre Cristóvão, voltando de gente que veio por causa de Jesus, mas também por causa do Senhor. Aqui lhe entrega um pouco de São Miguel. Quem é de São Miguel aí? Suas ovelhas. Os seus irmãos aqui da terra, da sua terra natal. Temos também de Casco Alves. Quem é? Outras paróquias em cidade, todos juntos. Muito obrigado pela presença. Todos irão assumir esse compromisso. Como vem, é porque já assumiu o compromisso de rezar com o Senhor. Pelo Senhor, pela igreja. Não é? É! Veja o testemunho de humildade do Papa Francisco. Toda vez que ele fala na Praça São Pedro, ele termina a sua mensagem dizendo Não se esqueçam de rezar por mim. Que bonito que no dia do seu ministério, todo esperando o Papa para dar a bênção, é ele quem se inclina por primeiro para pedir a bênção. Para que o povo reze por ele, pelo seu ministério. A nossa força está na oração. Continuem assim, na amizade, na fraternidade, na comunhão, pela oração. Obrigado a todos que vieram, as autoridades civis aqui presentes. O nosso agradecimento também. E que juntos possam, com o Padre Cristóvão e todo o povo de Deus, de São Miguel, colaborar pela dignidade e defesa da vida. Um abraço e um abraço. Vamos ouvir agora a leitura da ata, que será feita também pelo Filho da Terra, nosso irmão, coordenado por mim, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, Comecei de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de Amargosa, Ata de Posse, Aos 13 dias do mês de janeiro de 2019, Pelas 15 horas, Na Igreja Matriz São Miguel, Em São Miguel das Matas, Bahia, Em minha presença, Compareceu o reverendíssimo Padre Cristóvão, Reis Brito de Figueiredo, Nomeado parco da referida paróquia, Por provisão da Cúria de Ocesana de Amargosa, Datada de 13 de janeiro de 2019, E ato contínuo, Mandei proceder a leitura da provisão, E o introduzi na bolsa e na paróquia, E para constar, Foi lavrada esta ata, Que assino com o parco, E as testemunhas designadas, São Miguel das Matas, 13 de janeiro de 2019, De Os dois lá pra cá, tem que ter vocês aí no meio do Patristão, o Guilherme da Rua. Olha lá. Está entregue, não dá? Está entregue. Vocês vão cuidar bem do Patristão ou não? Ah, muito bem. Ficamos com você pra tomar conta dele. E que anda com Deus? Não dá bem, não dá bem. Não dá bem. Não dá bem. Não dá bem. E a Mara, não dá por lá. Não dá. Agora vem o povo, Miguel, Miguel. Miguel, só me e a Mara. Olha, a gente quer muito agradecer a Deus. Descidamos. Olha, pelo que você falou, amando. vamos agradecer a Deus a nossa senhora, os pais de povo a sua família, pouco tempo o senhor ganha para a igreja que vai cá, a casa parece um palácio eu vou fazer me vale mais muito bem, chegando ao final da celebração carística a sagrada liturgia diz que a gente não pode prolongar o rito em detrimento de outro por isso vamos tentar ser suicido eu acredito que são muitas pessoas ou todos que iriam falar algo do padre Cristóvão mas infelizmente não será possível por isso a gente vai a gente escolheu na verdade algumas pessoas que pudessem representar a nós e a nossa igreja e agora a gente convida portanto José Renato Corveiro o chefe do poder executivo para que faça as suas palavras de acolhimento do padre Cristóvão obrigado boa tarde a todos nossa grandíssima irmã irmã o meu Cezão grandíssimo padre Cristóvão em nome de quem eu salvo todos os padres todos aqueles que dirigem sua vida da vida sanzé portal pastorais comunidades todas urbanas rurais comissões com o SCC e outras tantas que a gente sabe que o trabalho efetivo de fazer fisicamente aquilo que a igreja precisa queria primeiro em nome da administração pública como chefe do executivo mas também em nome da minha família e aqui me ouço a representar esta população em violência padre Cristóvão nós todos nós em nome de Deus lhe acolhemos em oração aberta e vou ousar pedir que nos acolha também já sabemos que sua história seria um grande falar todas as pessoas ligadas à igreja sabem do sucesso que o senhor passou quão acolhedor o senhor é agregador firme nas palavras condutoras da fé da paz e da espiritualidade nós congamos com tudo isto e nos unimos ao senhor neste propósito de que juntos caminhemos todos como ovelhas para o reino dos céus obrigado por ter vindo conduzir esta paróquia de pessoas que já são naturalmente ricas em fé mas que naturalmente precisamos também de alguém que nos conduza nos oriente nos organize no sentido de estarmos a cada dia e cada vez mais em busca de Deus em busca de nossa salvação em busca da espiritualidade então novamente padre seja muito bem-vindo padre Cristóvão quero fazer uma missão ao padre Gonçalo que ora nos deixa que ele vá com toda a sua força e alegria transmitir noutra paróquia aquilo que me fez aqui tenho certeza que padre Cristóvão que não é uma questão de comparar mesmo porque cada um tem o seu estilo sei com toda certeza que o Senhor saberá conduzir com o Espírito Santo dessa forma maravilhosa como todos já lhe conhecem que possa um fato nos guiar nesse caminho para Deus muito obrigado um abraço a todos e um abraço muito obrigado muito bem agora a paróquia de Castro Alves também vai dirigir umas palavras através de Márcio representando a paróquia Nossa Senhora da Concepção de Castro Alves excelentíssimo e reverentíssimo Senhor Cristo Dom Valdemir Ferreira reverentíssimo Senhor padre Cristóvão Reis reverentíssimo Senhor padre Gil do qual saúdo todos os sacerdotes autoridades aqui presentes e representadas clertos irmãos seminaristas ministros extraordinários cominhas e todos que servem ao altar queridos e acolhedores miguelenses os quais saúdo na pessoa do amigo já da saúde amados irmãos e irmãs há quase seis anos em 3 de fevereiro do ano de 2013 dom João Nilton ora bispo emérito da diocese de Amargosa presenteava a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Castro Alves com o novo paróquia mas confessamos que ao longo da preparação para a sua chegada alguns sentimentos nos envolviam estávamos preocupados em não ser a paróquia ou os paróquianos à altura de um sacerdote que estava deixando a catedral contudo preferimos arriscar preparamos sua chegada arrumamos a casa amamos a igreja matriz e preparamos o coração para ver o que nos reservaria muitas formas especulações e por que não dizer muitos foram os conceitos antecipados mas como é virtude castroal bem acolher bem até enxerga e abrirmos as portas das casas dos corações é o que acredito que certamente permeia os corações migalenses nesta tarde padre cristólogo reis de brinco figueiro tua chegada a casa do Alves foi marcada por duas caridades vida e morte festa e morte enquanto na matriz te acolhíamos se avistava um funeral de uma mãe e de seus dois filhos gêmeos rompendo a lateral da igreja matriz ali naquele instante o senhor com toda certeza foi provocado a continuar a missão em Castro Alves o melhor na freguesia de Nossa Senhora da Conceição o tempo foi companheiro com vezes apressados por demais no instante no dia no início da noite do dia 23 de outubro de 2018 através da clube FM Dom Valdemir anunciava a transferência do nosso padre de escola Deus nos presenteou com quase seis anos de pastoreio anos gloriosos anos de encontros anos de resgate e restituração institucional e pastoral anos de equilíbrio administrativo financeiro paroquial anos de missão anos de ação anos de muita luta de muito trabalho nesse contexto agradecemos o teu carinho ser liquidado pelos nossos bens materiais e imateriais pelos investimentos e melhorias na matriz na casa paroquial no salão paroquial e de modo muito especial pela dignidade das igrejas das nossas comunidades urbanas e principalmente das igrejas da zona rural não poderia deixar de citar aqui as tuas ações sociais e humanas dentre inúmeras cito duas apenas a construção da casa do sofrido idoso e labrador seu Antônio da comunidade Lador do Sítio e do teu acolimento carinho e últimos cuidados ao saudoso irmão conterrano nosso cristiano o simplesmente te amo marcas materiais ficarão sim em nossa memória mas o que realmente é essencial ficará o teu jeito especial e humano de ser as tuas homilíneas verdadeiras catequéses dominicais que nos remetiam ao centro de toda existência humana e divina mas que também repudiava as injustiças e violação dos direitos e proteção dos pequenos os que mais precisam de cuidado carinho atenção e apoio amigo irmão companheiro um de nós celebrar hoje esse dia demorável dia do batismo do Senhor e também a tua posse nessa paróquia de São Miguel Arcântico é reafirmar nossa fé nossa esperança em Deus providência em Deus amor em Deus que nos alcança e o Senhor ao longo desses anos trabalhou árdua e amorosamente para ensinar aos castrovenses que o Senhor é bom conforme sua salvação final ao término de cada missa dominical que o Senhor dizia não esqueçam de dizer a todos que o Senhor é bom então como não admirar o divino no teu âmbito como não chorar de saudades pelas tuas visitas às nossas casas como esquecer dos bate-papos em torno de uma tigela de faroca de tripas como esquecer do teu contato valorização carinho com o povo na feira e da feira livre como não lembrar do teu cuidado com os animais e com a natureza tudo isso é sinal tudo isso nos fala de Deus nos fala de amor nos fala de bem querer como se não bastasse tudo isso e muito mais ainda levou a tirar colo duas pessoas duas dágrimas anélia que embora e goza nos revelava a natureza e pureza de uma criança a qual foi adorida pelo Senhor há mais de 20 anos quando passava pela sua primeira paróquia em São Felipe em São Tiago Amélia era um desafio Amélia desafio o nosso discurso desafio a nossa alegriação e o Senhor através de Amélia nos ensinou que antes de pregar é preciso viver amar e a cruz Carlos Alexandre carlosamento carlinhos do padre carlinhos do missionário se tiver nos ouvindo com certeza somos eternamente gratos a você pela sua colaboração na animação na reestruturação física e pastoral em nossas comunidades acredite é isso muito especial para todos nós já estamos sentindo sua falta a sua família foi sempre constante em nossa paróquia somos realmente agradecidos pelo carinho que sua família derrota todos nós de Castro Alves pelos encontros da família lá realizados inserindo a sua família consanguínea a sua família paróquial isso nos deixou muito felizes por saber que a sua família nossa é enfim agradecemos a Deus pela sua passagem em Burralim a qual nos proporcionou muitos momentos inesquecíveis e especiais mas agradecemos pela tua obediência a Dom Valderir de partir partir para servir a outra paróquia o 40 na Sagrada Escritura na vida do povo de Deus tem um significado uma simbologia muito forte e martante hoje o 40 fala profundamente ao teu coração e a tua caminhada o número 40 não está literalmente em 40 mas no tempo necessário para que a pessoa se prepare para a tarefa que tenha cumprido trazemos o exemplo de Jesus que não começou sua atividade pública de evangelização antes de se preparar durante 40 dias de jejum e oração ele queria estar forte para dar início a sua missão assim após 40 anos vieste servir pela primeira vez a tua terra natal viestes ao encontro da tua infância viestes ao encontro das primeiras linhas da tua história viestes ao encontro da tua jarreira viestes servir a este povo de Deus que com festa alegria te recebe nesta bonita e acolhedora paródia de São Miguel Arcanjo diz Santo Agostinho na Confissões 10 exalaste o teu perfume respirei agora suspiro por ti anseio por ti Deus de quem superar-se é morrer de quem apaixonar-se é ressuscitar com quem habitar é viver Deus de quem fugir é cair a quem voltar é levantar-se em quem apoiar-se estar seguro Deus a quem esquecer é perecer a quem buscar é renascer a quem conhecer é possuir foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele mesmo sem saber a quem buscava ardentemente a minha voz sabe o Cristóvão a paróquia de Nossa Senhora da Conceição te ama e te canta reafirmando por onde tu passas tu derramas as flores de gratidão e humildade e exalas perfume de amor e humanidade são ideocasmadas vocês recebem hoje uma pedra preciosa e nós aderemos para sempre Castro Alves Castro Alves vos diz nesse final de tarde aqui nesta paróquia está caindo flor Deus nos abençoe amém 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 A CIDADE NO BRASIL Nas homenias o Padre Cristóvão sempre dizia que o amor ama sempre, mas nem sempre o amor é amado. O amor é um sentimento que só quem ama consegue sentir, que só quem dá sabe receber. Só quem se sente amado sabe transmitir, pois o amor é cego, morto e sordo. Porém, enxergue, escute e fale com o coração. Padre Cristóvão, que o Sagrado Coração de Jesus esteja sempre presente na sua vida. Nós te amamos e te amaremos sempre. Agora, o amigo Padre Cristóvão, de muitos anos, ele tem um seminário, ele vai me dirigir umas palavras, que aliás, é sobre ele com o senhor Gilberto, mais sampaio. Bem, a emoção não é verdade, então não tem vontade da gente. Queria, neste momento, eu escrevi, porque se eu for falar de Cristóvão, a gente leva uma vida aqui relatando. A gente sabe que o avançar do tempo é que a gente seja realmente grego. Queria descobrir, fazer da estrofe de um canto, minha palavra inicial. Não sei se a família aqui lembra, um canto que Dona Lamentida sempre fazia suas tarefas, acordava e era impulsionada por ele. Eu sei se você virou, até ele canto. Se Deus quiser, minha vida vai mudar. Se Deus quiser, minha vida vai mudar. Se Deus quiser, minha vida vai mudar. Eu sempre posso ver o que é melhor, mas não reclamo. Eu sempre posso ver o que é melhor, mas não reclamo. Eu sempre posso ver o que é melhor, mas não reclamo. Se Deus quiser, minha vida vai mudar. Se Deus quiser, minha vida vai mudar. Sou pobre e pecador, mas vivo em busca do meu Deus. Eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus filhos sou tão menos do que eu. Aposto do meu amigo, do meu irmão, do servo do Senhor, resgata a história da década de 60. Meu tio foi vigário aqui nessa paróquia e quem é da década de 60 sabe a importância daquela época. E os figueireiros também sabem e resgatam toda a história. Por isso, eu quero aqui falar que ela não está presente fisicamente, mas ela está presente espiritualmente. Como era cantaralava, não era? Dona Laurentina, mãe do padre Cristóvão, na labuta do dia a dia. Então, Dona Laurentina, Deus ouviu as preces de uma mãe que um dia teve que deixar sua terra natal em busca de novos horizontes. Só o coração de um retirante sabe a dor que leva o peito ao ter que sair de sua terra natal. Mas hoje, aos 40 anos de serviço na edificação do reino, com a alma, a voz e os passos de Deus. Porque foi assim, Cristo, que eu conheci você no seminário menor. Foi assim que eu vi você da luz a dois paralíticos que não sabiam o que era uma cidade. Foi assim que eu vi você de um alto da montanha fazer o possível e o impossível para dar vida e sorriso a duas criaturas que para o mundo não tinham vida apenas vegetada. E ali começou o nosso grande amor pela missão. Ali, você conseguiu unir e nos fazer amigos para a eternidade. E o nosso amor, ele se estendeu de tal forma que sem conhecer a família, eu já amava e já adotava com minha família. Para a dona Laurentina, hoje, de forma bem especial, ela está entregando o filho que um dia ela tem que sair com todos os pequenos para viver em outras terras. Mas, a gente sabe que além de estar sempre postado como um padre de São Miguel, hoje, esta terra também vivencia um novo momento histórico. Está recebendo com festa e chuva de graça o retorno dos seus filhos. Os pais estão vivenciando a emoção, a reconstrução, o reconto com suas raízes. E por que não do mais íntimo do seu coração? Porque assim que o redirante se encontra, ele pode conquistar tudo lá fora. Mas o coração se sente estraçalhado quando ele não pode retomar a sua terra natal. E hoje, São Miguel recebe de braços abertos que infesta essa família. A reconstrução não só do coração de dona Laurentina. A reconstrução não só do coração do padre Cristóvão. A reconstrução de família. Ela saiu daqui com dez filhos e um de criação. E hoje, a família está retornando com muitos filhos. E mais filhos ainda, que Cristóvão agregou ao longo de sua caminhada. Os filhos intrusos mais aceitos na família. Os filhos das paróquias por onde ele passou. Ele plantou o amor. Esse é o maior legado do padre Cristóvão. Assim como vocês, família Brito Figueiredo. Como eu falei, muitos retirantes existem nesse mundo de Deus. Nosso Deus. Que um dia também esperam ter a graça e a felicidade de vivenciar o retorno à terra natal. Oremos por essas famílias que não são poucas, são vivas. Padre Cristóvão, louvamos a Deus por te dar essa oportunidade de ser paróquo em tua terra natal. Ele te lapidou, Deus te lapidou. Para este momento, somos testemunhas vivas de sua inserção, do seu compromisso no meio do povo. E em destaque, aqui tem as paróquias. Que onde você deixou, onde você passou, você deixou um legado. De que a fé sem ação, ela é morta. Você leva a sua. Não é que você espera o exemplo do outro. Você se torna esse exemplo. Você se torna esse missionário à imagem e semelhança de Deus. Esse que eu acho o grande desafio para o sacerdote. É ele ser o exercício da sua missão. Um verdadeiro sacerdote à imagem e à semelhança do Senhor. Padre Cristóvão. Aqui está uma paróquia limpa. Tem um diferencial entre as outras. Onde a razão e a emoção será ainda mais vivenciada na sua essência. Pouco de São Miguel. Aqui está o teu filho. Um tesouro que Deus veio lá pintando desde o fim. E mais intimamente e mais intensamente nos últimos 40 anos. Para entregar a vocês. Os dois. Cuidem. Cuidem. Zebem. Sejam solidários. Ele é o plano. Mas carrega no coração e nas suas atitudes a graça do Pai. Então. Sejam humildes e acolham o Padre Cristóvão. Como um ser humano. Como um ser humano. Mas também. Como um ser divino. Que o coração vai cheio de graça. Seja. Continua-se. Esse é filho de vida. Que você sempre foi. Em nossas vidas. Por isso hoje estamos aqui. Muito bem. Palavras. Muito emotivas. De todos. Eu creio que. Como já falei. Cada um queria. Deixar a sua mensagem. Mas a gente vai pedir para os. Palavras. Agora dois ou três. Que sejam mais sucintos. Pelo passar da hora. E o pensácio também. Agora Álvaro Neiva. Vai dirigir. Umas palavrinhas. Para o Padre Cristóvão. Representando. A comunidade. De São Felipe. Reverentíssimo. Mesmo. Eu saúdo. A todos os padres. É. É uma história. Muito. Singular. Nosso. Querido. Amigo. Compadre. Irmão. Padre Cristóvão. Nós. Temos. Umas. Missões. Parecidas. A CIPLA. Está voltando a terra. A vocês. Querido. Ou. São. Líderas. Estava. Trabalhando. Salvador. Também. Estou. Recordando. A São Felipe. E. Estava. Vi. Atrás. E. Passou. Um. flash. Uma lembrança. Muito grande. Do. Repórter. Rei do Globo. A época. Ligou. Para mim. Eu. Estava. Prefeito. O Pente. O. Para. O. 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 Papo Cristóvão, 27, Juiz da Cidade, 27, Produtor, 27, Delegado, 26, Presidente da Gama, 24, Presidente da Associação Comercial, 24, E outras autoridades jovens, assumindo uma cidade. E digo a você, Cristóvão, venha aqui para me trazer o carinho que nós, sobrevivência, temos por você. É pouco transmitido palavras, mas nós te amamos. E sabemos que essa comunidade, que tu és filho daqui também, para o mesmo contigo, o que fez o povo de São Felipe, o povo de Castro Alves, o povo de onde o passou. Que Deus abençoe e serve. Obrigado. Muito bem, todos os depoimentos de Sala Janice, feitas, lindas, esta agora é com propriedade. É alguém que o conhece profundamente, a sua família, Fernanda, representando a família do Padre Cristóvão, ou seja, a grande família, como é chamada. Boa tarde a todos os presentes, é com grande alegria, e neste momento, agradeço pela acolhida calorosa de vocês, figuelenses, ao Padre Cristóvão, em nome dele, e também em nome de Valoura e de Mãinha, Lúcia Figueiredo, que não puderam estar aqui presentes. Então, muito obrigada, também muito agostinada, tive tantos depoimentos lindos. Pelo poder da síntese, tinha que ser uma professora, né, professora Fernanda? Muito bem. Agora, representando a paróquia de São Miguel Arcanjo, Gilvã, que vai dirigir as palavras. Excelentíssimo, reverendíssimo, São Bispo de Alcesano, Bom Valdemir, Ferreira dos Santos, senhores padres aqui presentes, seminaristas, povo cachorrense, visitantes, autoridades presentes ou representadas, e todo o povo de Deus, quero dirigir algumas palavras ao nosso novo Padre, reverendíssimo Padre Cristóvão do Reis, em razão de sua posse em nossa paróquia. É com grande emoção e com muita alegria no coração, que, em nome desta paróquia de São Miguel Arcanjo, trazer-lhe esta mensagem de acolhida e de boas-vindas, e, sobretudo, de agradecimento pela sua presença entre nós. O Padreiro dos Padres, São João Maria Pianney, já dizia que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E para fazer-lhe também, ele diz que depois de Deus, o sacerdote é tudo. Com estes sentimentos, reconhecemos a importância do sacerdote e a edificação do Reino de Deus. Sabemos que, sozinho, não conseguirá edificar e dar dinamicidade a esta Igreja missionária e evangelizadora. Por isso, nós aqui estamos, colocando-nos do seu lado, para juntar-nos continuidade ao projeto da Igreja de Cristo, que, através do nosso Palavra Francisco, temos convocados para sermos uma Igreja em constante saída. É pensando assim que gostaríamos de adorrer em nossa paróquia, que agora também já é sua. É com este amor que brota o coração de Jesus que é digno, que o Senhor foi escolhido e enviado para apacentar este pequeno regrino de Cristo, formados pela maioria pelos pequeninos, que sabemos ser os preferidos de Jesus. É nesta direção que gostaria de dirigir ao Senhor e agradecer pela Torágio, de, a partir desta data, assumir com este amor que brota do coração de Jesus, a missão de pastorear esta poção do Rebranho do povo de Deus. de viver para a comunidade e de se colocar a serviço do Seu Rebranho. Perante a presença do povo de Deus aqui presente, e nos que nos acompanham pelos meios de comunicações, torna-se notável a alegria e a esperança que nos motiva a acolher em conjunto a sua presença no meio de nós. A partir de hoje, o Senhor será membro de cada família, compartilhará conosco todos os sofrimentos e alegrias, que Tu possa nos ensinar, perdoar, consolar, abençoar e nos colocar em missão. Sem dúvida, nossa comunidade é madura e estruturada. Outro dia celebramos 195 anos de paródia. Não obstante, possuímos ainda vários desafios a serem superados, obstáculos a serem vencidos e batalhas a serem conquistadas, sobretudo quando se trata da dimensão pastoral na evangelização permanente. Reconheço que temos as nossas dificuldades, mas também as nossas esperanças. O povo de São Miguel é um povo bom, é um povo ordeiro. É um povo que certamente vai continuar te acolhendo. Reconheço que temos as nossas dificuldades, mas também as nossas esperanças. Saiba que a nossa maior esperança está em saber que, por ser voz, um ministro de Cristo e administrador do ministério de Deus, representa de forma eminente e visível o próprio Cristo. Como diz São João Maria de Amém, se tu soubesse o que é ser um padre, tu morrerias. Desejamos que o Senhor se deixe seduzir todos os dias e momentos da sua vida pelo amor infinito de Cristo, fazendo com que esse amor seduz o coração dos filhos de Deus e nossos irmãos. Que transforme em flores os espinhos que poderão ser encontrados nessa caminhada e as pedras em negraus para subir até Deus, as dores e o sensácio em alegria e a fé em otimismo. Que deixe transparecer em seu rosto o brilho de Jesus para que todos possam dizer, olhando para ti, vi o rosto de Jesus. e que o Senhor possa exercer a sua missão no meio de nós com muito amor, muita oração, fidelidade, prontidão e que através das suas mãos fugidas possa derramar as suas bênçãos em nosso meio e que seja instrumento capaz de construir pontos que nos levam a Deus. Seja bem-vindo entre nós e conte sempre com a nossa amizade, nosso respeito e nossa colaboração. Agora, minha menina de sonho, representando os conselhos administrativo e pastoral, entrarão com a imagem de São Miguel Arcângelo para entregar ao padre Cristóvão. Vamos cantar o hino de São Miguel? A primeira parte? A primeira parte? Amém. Muito bem, a hora tão esperada, vocês querem ouvir as primeiras palavras do novo paróquio? Amém. Aqui está o paróquio Cristóvão, a paróquia Sorris, que ele treinou, que tem a honrar de lá. Peço apenas um pouco mais de paciência para vocês. Reverentíssimo Senhor, Bispo de Ocesano, João Valdeir, meus irmãos padres, que se fazem presentes, e os que estiveram durante a celebração, excelentíssimas autoridades, aqui presentes ou representadas, minha amada família, amigos, ex-paróquianos, estimado povo de São Regas das Mardas, meus prezados paróquianos, irmãos e irmãs, saúdo a todos, desejando-lhes paz e bem. Sem sombra de dúvidas, este é um dia muito significativo, bonito e apençoado em minha vida. Botar a minha terra, meu turrão, aproximar-me dos que fizeram e fazem parte de minha história de vida e de toda a minha família, e de me reconhecer nessas raízes, é algo grandioso e divino, para o qual faltam palavras que escrevam o que sinto em meu coração. Alegro-me, como e por minha família, a quem tanto amo, especialmente pela graça de ter minha mãe, Valentina, conhecida e amada como Loura, por perto, viva, lúcida, interagindo conosco através do WhatsApp, aos 85 anos, o que é uma das minhas alegrias. E está nos acompanhando através das redes sociais. Creio que é um amor que a mantém firme, disposta e esperançosa. Pessoas desse tipo nos ensinam que a vida é para ser vivida no propósito de fazer o bem sempre. E essa lição traga no meu coração e na minha prática. Somente o seu problema de saúde a impediu de participar fisicamente conosco, mas ela nos acompanha neste momento através das redes sociais. Com este espírito de comunhão que aprendi no seio de minha família, na alegria deste momento vivido com vocês, e confiante na misericórdia e na graça de Deus, coloco-me a serviço deste povo, nesta terra onde nasci e aprendi a ser igreja, e a servi-la na fé e na escuta da palavra. Muitos foram os aprendizados e experiências vivenciadas na fé, na minha infância e adolescência neste chão. Um deles foi a experiência da jaqueira. Certa vez escutei de meu pai que uma jaqueira adulta transplantada não sobrevive, pois suas raízes não se adaptam ao novo chão, ao novo solo. Por muitas vezes pensei no que isto significava, e percebi que quando não estamos próximos de nossa origem, de nossa história, de vida, daquilo que faz de nós quem somos, não vivemos como deveríamos. Assim como a jaqueira, precisamos nos manter no solo, onde fomos plantados, para que não percamos a nossa identidade. E este chão é a família, este chão é a comunidade dos batizados. Quando não estamos inseridos na comunidade enquanto cristãos, não encontramos o sentido da vida. E uma planta de grande porte, colocada em um pequeno vaso, não se desenvolve, mas também não morre. Ela não vive, apenas vegeta. A comunidade é o lugar, a terra fértil, na qual aprendemos a ser pessoa, a ser filho de Deus, onde a fé cresce no coração e se transforma em característica de vida. E essa foi a experiência de vida e de comunidade cristã que aprendi. Precisamos estabelecer nossas raízes na vivência familiar e comunitária, para que a vida venha sentido no encontro e na comunhão de pessoas, na fé partilhada e na unidade que fazem de nós, igreja. Retorno, retorno neste dia a São Miguel das Matas e a terra natal, com a alegria de quem reencontra as suas raízes e o solo firme, para continuar a missão de servir a comunidade, na partilha da vida e dos dons do ser igreja. Trago comigo as experiências, a ir aprendizados que recebi de meus pais, de minha família, dos seminários e as lembranças, dos momentos em que vivi, na minha infância, adolescência, formando-me enquanto pessoa e como cristã. Recordo meus medos, medo de um lobisomem, medo do velho capial e de tantos outros. Recordo-me dos meus professores, dos catequistas, amigos do grupo de coroinhas, indicada, e da escola, e da convivência com os vizinhos na zona rural. Com eles dividir as experiências políticas, sociais e humanas, naquela época de muito sofrimento, mas também de felicidade. De igual modo, acolho cada um de vocês com suas experiências e vivências, para prosseguirmos a nossa história de fé e de comunhão. Volto com o Paulo, não para ser um para, mas um com vocês, caminhando na humildade e na mansidão, no espírito de acolhida e serviço, para dar continuidade às experiências pastorais e construir o nosso caminho, a nossa igreja, numa igreja fraterna e solidária, na qual todos têm voz e todos têm ideias. Sei que encontraremos desafios e dificuldades ao longo de nossa caminhada, mas teremos a força da fé e comunhão fraterna para superar e viver a alegria da missão. Agradeço a acolhida, a amizade, as orações de todos os amigos das paróquias por onde passei. De todos, indistintamente. São Felipe, a quem o peço, uma salva de palmas. Natalé, Maragosa, e Pastor Alves, com quem ganhei na alegria nestes últimos seis anos. Agradeço pelas vivências e amizades construídas pelo amadurecimento pastoral que é fruto de uma igreja toda ela participativa. Sob a proteção de São Miguel Arcanjo e intercessão de São Roque e de Nossa Senhora, caminhemos juntos na edificação do Reino de Deus, que também é nosso. Obrigado. José, José, Deus abençou o amor para estar conosco neste dia a pé de prece. É da infância, né, José? Uma alegria imensa te ver. Assim, meus irmãos, o horário está adiantado e a gente vai se despedir. Mas, antes, a paróquia preparou o lanche para vocês aqui na Praça Zé Fim, é logo no final dessa rua e vocês, então, vão voltar para casa. Eu desejo que vocês tenham uma boa viagem de volta, assim como foi a viagem de novo. comigo estão chegando a minha filha mais nova, de 83 anos. Amélia, o céu aberto, eu cuido há 27 anos e minha família inteira adotou como membro. E também, Carlos Alexandre, que vem também nos ajudar nesta missão de pastoreio desta paróquia em São Miguel. Então, um abraço, São João e São José agora vai me dar sua bênção. Desejo que vocês todos sejam felizes. Agradeço por tudo que vocês fizeram nesses dias para a minha acolhida. Obrigado. E os que vieram de Cachemal, que não vão já dar quase saída. Mas, todos que vieram aqui hoje, passem lá para a Bandeira com o meu manche. Obrigado. 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 Já chegando ao finalzinho desta celebração da missa de posse do padre Cristóvão Brito aqui na paróquia de São Miguel Arcanjo, cidade de São Miguel das Matas. Lembrando que logo depois desta transmissão nós estaremos realizando as entrevistas. Fiquem ligados, continuando, acompanhando essa nossa transmissão, entrevistas ao vivo logo depois do término desta celebração. já chegando aqui ao rito final, o bispo Dom Valdemir já presta-se a dar a bênção final. em Feira de Santana o ano passado em São Miguel a partir deste ano a nossa casa de formação se Deus quiser será em Feira de Santana. Aí na minha esquerda o civilista Fernando irá com o salvo meio ótimo do Teodogia. Ele é natural da cidade de Ubaí. Obrigado. que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os nossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém! Sempre nos liberte de todos os perigos e confira os nossos corações em seu amor. Amém! E assim ricos em esperança fé e caridade possais viver praticando o bem e chegar felizes a vida eterna. Amém! E pela intercessão de São Miguel abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Amém! e Filho e Espírito Santo Amém! Muito obrigado pela acolhida ao Padre Cristóvão Muito obrigado pela evangelização em todas as comunidades e paróquias da nossa diocese ou da nossa igreja universal Bom domingo Boa semana Ainda feliz ano novo Bom domingo pra casa e de paz e o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Tchau! Tchau! Música Obrigado.